Ah não, beleza. Tanato aqui vai dar boa? Não sei. Eu tenho que ter outro atacante, né gente? Então... Eu tô banindo o cara que tô usando, nada a ver. Ah, pô, que da onde vai esse Power of Gold? Joga Power of Gold. Power of Gold. Ah sim, poder do ouro. Ah, agora tô entendendo. Ah, tem aqui no Fiona, não tem muita opção não. Aqui a gente já vai acabar quem? Vou acabar o saguinho dele então. Ah, meu combo começou muito bem, velho. Meu combo começou muito bem. Como vocês podem ver. O que acontece é que... Ele viu que o futuro dele seria bem difícil ao ver o combo do Hada, né? Que eu nem testei mas... Ele já previu que o combo ia funcionar. Ele já previu que o combo ia funcionar. Então como o Canon... Eu acho mais interessante o Canon, eu acho que vou banir Artemis. Já que eu não estou utilizando Artemis, né? Eu nunca bando Artemis e tal. Artemis ficar resetando o nosso Hada não vai ser bacana. Seria chato enfrentar o Shura, né? Mas... Ninguém tá usando Shura mais. Então... Cadê a Arteira? Tem cara que tem Artemis não, hein cara? Mas a gente vai contar com a sorte também não. É, então o problema do Kano. O Kano incomoda muita gente. Só que o Kano não... Agora que eu lembrei que o Kano não dá zica com Yoga. Ah, eu tenho que arranjar um atacante só, né? É o jeito. Vou ter que colocar um mil, né? Ó, Hiru mandou. Eu tava aqui pensando em um personagem divino que usa as energias pra aumentar o dano dele. Tipo, ele causa 300% de dano e pra cada energia nesse instante aumenta os 50% do multiplicador. Cara, eu pensei nisso. A Atena faz isso, na verdade. Mais ou menos. Mas eu pensei que o CR da Atena poderia ser nessa vibe. Quanto mais energia sobrasse, mais coisa ela faria. Mas eu pensei como cura, né? Como você vai falar? Ah, um petinhoinho, hein? Vamos ver o que será de mim agora. Já começa curando a gente. E aqui no Kano do Kano, né? É a sacada ficando arrombado. Não sei não, acho que o Tarap seria melhor mesmo, hein? Mas vamos lá. Kano Hada. Não é, mano. Acesse o Katano do Raigo dele. Cara, ele já foi. Mono Speed. Mono Speed. Mono Speed. Mono Speed. Duplo Speed. Vibit Pura. Nada de mais. Evolução A Tocamos aqui um escudão Tocamos aqui Uma travada no Hades dele Ah, tem um Mew aqui Quem usa Mew hoje em dia, cara? Não, cara, não vem com um Mew não Pô, nada a ver Mew, Mew dá, conta em dois personagens Mew Só um não, mas é dois O que que ele vai fazer com o Kano agora? Mew, Gold Saint no Sin no Chikara É, eu já tenho raiva do Yoga Dourado Nada a ver se eu tenho raiva do Yoga Dourado Será que eu vou ter... Vou conseguir ativar todas as asas? Não sei Do Hada? Vai dar duplo turno pra ele Não, o Kano aqui não ficou legal mesmo Precisaria de alguém, tipo... Eu não sei Porrada na Rodada 2 Não ativar as asas? É tenso, né? Mas vamos colocar aqui no Kano Não, ataca o Kano que eu te ataco também Rodada Embora eu não vou causar nada de dano Mas, gente Nossa amigão ali, ó Pô, faltou um mangazinho só, hein, cara? Nossa senhora, hein? O Kombinho na primeira lupa O Kombinho não foi tão legal assim, né? Pô Tá razoável Vamos ver o que é que eu faço agora aqui, ó Ele tem um Kano Ele tem cheio de energia Mas o Kano dele vai dar 2x, né? Pelo menos Eu vou ter que usar o meu Shun, né, velho? Porque senão vem aquele demônio Que ele tá na Que ele deve ajudar de mim E aí, Shiryu Ah, eu sou o Kano Eu sou o Shiryu Não, acho que eu vou deixar mesmo Não, acho que foi minha vida toda Não, vou ter que salvar aqui o cara Nada disso Será que eu curo o duplo rado, hein? Eu tô com essa dúvida, hein, gente Acho que eu vou curar, hein Não Vou proteger o Shuk Você só pode atacar o Shun aqui, né? Ele foi no Shun Eu bato também Aí, ó Vamos lá, estoura, estoura Devolve dano aí Devolve, isso, devolve Não vai no Shun não, retardado Aí, ó Toma aí, ó Poxa, será que eu vou usar o ataque do inimigo? Olha aí, ó Toma, fio, aí, ó Não conviu Não foi mais que é tão legal assim, mas Foi legal, foi legal, foi legal Eu... Eu... Legenda Adriana Zanotto